Histórias mais bonitas do meu pai Aconteceu Numa tarde chuvosa Nós estávamos em casa Quando alguém veio nos avisar Dona Ana A senhora vai ter que buscar o senhor Natinho Porque ele está bêbado demais E ele não consegue voltar pra casa Está caído lá na padaria Lá na frente, lá no centro Eu me recordo que eu era muito pequenininho Imediatamente eu já me levantei pronto Pra resolver a situação, sabe Fui eu, minha mãe E um irmão meu mais velho Eu me recordo, gente Que quando nós chegamos lá Meu pai estava caído Na sarjeta mesmo A bicicletinha dele, ele era pedreiro, né Estava caído assim de lado E ele na sarjeta Tinha chovido E aquele barro que forma Quando você tem uma enxurrada Ele ali misturado Eu me lembro que O primeiro sentimento que me veio Foi de vergonha Eu tinha medo que algum colega meu Pudesse passar Pudesse ver o meu pai naquela situação Eu me lembro que nós tiramos ele ali com pressa Muita pressa Levamos ele pra casa Demos um banho nele Pra que ele voltasse a ser o meu pai Meu pai Meu pai foi um homem muito trabalhador Muito injusto Muito honesto Mas viveu num determinado momento da vida dele O problema do álcool Superou, graças a Deus Morreu sem o problema Mas aquela tarde Fica registrado na minha memória De um jeito muito intenso Porque ela representa pra mim Uma das aulas de teologia Que a faculdade não me deu É bonito você reconhecer o amor Que você tem por uma pessoa No momento em que ela não está no pódio É fácil amar a pessoa No momento da vitória No momento em que há razões Para ser amada Mas no momento em que o outro Faz tudo errado E mesmo assim O seu coração se mobiliza Para continuar elegendo Como seu Eu aprendi que Deus é assim Que mesmo no momento da nossa sarjeta A predileção dele por nós Não passa Não termina Porque o amor que Deus tem por nós Não passa pela lógica da utilidade Do mérito Não Passa pela lógica Do significado Não é mérito Não precisa ter Depois de tanto tempo vivido Eu identifico que o sentimento Que me ocorre Que me ocorreu naquele momento Não era de vergonha Era de indignação Porque a indignação É você ver a pessoa certa No lugar errado E eu como padre Hoje Eu compreendo Que o essencial da minha vida Da minha evangelização Consiste justamente Em descobrir E ficar indignado Com as realidades que eu encontro Quando vejo pessoas certas Nas situações erradas E para mim O processo religioso Vale na vida Justamente para isso Para nos retirar da sarjeta Para lavar a nossa alma E nos devolver A dignidade perdida É muito bom ser pai É muito bom ser filho